Isso te dá vontade de conversar comigo de novo? Dá. É só, tipo assim, o jeito que você passa para o público, as pessoas que estão sentindo algo, passa a melhorar os sintomas, as situações que as pessoas estão passando. O carinho que você tem com o seu cliente, passa a segurança para a gente. Então, a forma de dar conversa, faz com que a gente, o autoestima da gente, levanta. Isso. Mas eu ensino você também como você aborda, como você conversa. Lembra que eu falei que eu ia fugir de você? Fugir, fugir. Fugir que você melhorou. Se apresenta para o pessoal, eu me chamo Rose, né? Sou aqui de Orilândia do Norte, Pará. E eu gosto muito do seu programa, assisto muito os seus cuidados, né? Com nós que estamos passando pela idade de 40 anos, já estou sofrendo muito de dores, né? Vamos acabar com essas dores, então? Vamos. E no que que eu posso te ajudar? Então, eu estou sentindo muita dor nessa região aqui do pescoço. Aqui? Eu não sei se é coluna. Faz tempo que está doendo assim? Já faz uns quatro meses. Ai, 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 hein? Vou começar por ontem. Deixa eu só me posicionar. Você já é nossa aluna, Rose? Ainda não, mas eu pretendo ir, se Deus quiser. Na sua coluna, aqui em cima. E aqui embaixo, na lombaradoria, também não. Na verdade, eu descobri tanta dor. Descobri artrose na coluna e na cravícula. E faz pouco tempo que começou a doer desse jeito? Não, muito tempo. Giz, eu sou técnica de enfermagem, então a gente pega muito peso. E aí acaba que complica mais a situação. E você, já me acompanha? Já. Já, sim, já acompanho. Na verdade, eu não tinha Instagram, né? Aí eu passei a ver um vídeo seu através de uma amiga minha. Que já trabalha, né? Com essa área. Aí ela foi e me passou o link. Aí eu comecei a seguir você pelo Instagram. Então me ajuda bastante. E conta pra mim, então. Que forma que eu já te ajudei? Você já fez alta? Já. Já. Na verdade, eu sempre gostei de reflexologia. Eu trabalhava numa empresa aqui chamada Vale, aqui na unidade, Onça Puma. Então tinha umas colegas que sentiam muita dor de cabeça, sentia dor lombar. Então eu fazia massagem ali. Eu corria na internet e pesquisava o ponto. E ajudava essas pessoas nessa forma. E aí eu comecei a gostar disso desde 2018. Que eu gosto da reflexologia. Então isso me ajuda bastante. Meu esposo é policial militar. Ele fica muito em pé. Ele trabalha muito em pé. Então ele chegava aqui em casa passando mal. Aí eu disse, deixa eu te ajudar. Então eu começava a fazer nele também. Então é uma forma de estar ajudando essas pessoas que não conhecem a melhorar o quadro. E ele melhorou bastante as dores dele também? Não, não. Melhorou bastante. Eu tinha enxaqueca. Eu tinha enxaqueca. Eu não tenho mais. Só com massagem também? Só com massagem. Só com massagem. O pessoal fala que isso é mágica. É mágica? É muito bom. Olha, ontem, ontem eu estava sentindo muita dor na coluna. Aí o que acontece? Eu sentindo muita dor na minha coluna, eu fui fazer uma massagem com a minha colega. Aí eu falei para ela fazer esse curso que ia ajudar bastante ela. Obrigado. E eu creio que ela vai fazer sim. Porque ela já é massoterapeuta, né? E você ainda trabalha na enfermagem? Ainda não. Eu saí. E o sonho de trabalhar com reflexologia está na mente? Está. Muito. Vamos fazer isso para tornar a realidade? A minha mãe, ela ficou internada quatro dias no hospital. Pressão não baixava. E eu moro 400 quilômetros da cidade dela, em Conceição da Araguaia. E aí eu fui lá, quando nós chegamos lá, eu fui começar a fazer massagem na mão dela. Pois ela melhorou o quadro. Que legal. Melhorou. É muito bom, é muito gratificante. Conta para mim assim, qual é a maior alegria? Você tirou a dor ou tirou a dor de alguém? Ah, tirou a dor de alguém. É muito gratificante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso aqui eu nunca perguntei, hein? Isso eu nunca perguntei, eu vou te perguntar. Quando você tira a dor de alguém, você fica feliz. Se você fica feliz, você percebe que se você estava com alguma dor, a sua dor também melhora? Você já percebeu isso? Já. É uma sensação de um ajudando o outro através do toque. Uma sensação de troca, né? Você gosta daquilo que você faz, está apaixonada. Eu ganhei, eu ganhei uma amiga no hospital. É. Ela estava com sete dias com uma dor, ninguém sabia onde era a causa da dor dela. Internada, ela foi fazer até uma ressonância em uma cidade chamada Redenção, aqui no Pará. Pois aí eu fui fazer uma visita no hospital. Quando eu cheguei lá, ela estava chorando. Não tinha remédio no mundo que fazia ela melhorar essa dor de cabeça. E eu disse assim pra ela, eu posso te ajudar? Você deixa eu te ajudar? Aí ela, pode. Aí eu comecei a fazer, né? Aí eu comecei a ajudar ela. E hoje eu ganhei ela pra Jesus, né? E ganhei ela como amiga. E ela saiu do hospital e ela me agradece muito. É muito gratificante, né? Eu fico, às vezes, sem ter uma dimensão exata daquilo que a gente está fazendo, né? Porque junto a você, tantas outras pessoas estão aí melhorando e ajudando, né? Ajudando uma outra pessoa. Isso é incrível. Estou muito grato por aquilo que eu faço e pelos resultados de vocês. É muito gratificante poder saber que tem alguém que pode estar contribuindo, né? Com esse trabalho de grande importância, né? Para as pessoas que não têm condição de um tratamento mais eficaz, né? E ter esse toque, né? E ajuda bastante. Eu sou apaixonada por reflexologia. Muito apaixonada. Eu amo fazer... Ajudar as pessoas a melhorar o quadro. E a reflexologia, além de aliviar as dores físicas e emocionais, você pode faturar aí, ó, 2 mil por mês. 2 mil. Roberto, eu tenho uma pergunta para eu fazer para ti. Diga. Em relação a esses pés, você tem para venda? Esses pés aqui eu não tenho para venda. Esse aqui é um material chinês. Então, quem tem interesse, né? Procura nos sites de venda de produtos online. E aí tem uma infinidade de valores, vários locais, né? Eu não... Ah... Só um detalhe. Por que você quer esse pezinho? Ai, é porque... Eu acho que eu, com esse pé, eu poderia ajudar outras pessoas, né? Que às vezes eu não sei a causa. E a gente vai lá e ajuda. Vai nos pontinhos. E ajuda. Não. Não. Por esse motivo, você vai estar jogando dinheiro pela janela. Vou, né? Vai. Aí você me avisa onde é a janela que eu vou buscar o dinheiro. Ixi, tá feio. Você vai jogar dinheiro pela janela. Eu vou dizer para você qual é a real. A real é o seguinte. Esse pezinho aqui, ó, eu vou apertar ele. Ele gritou? Não. Ele gritou? Não. Eu vou treinar nele. Ele tá dizendo para mim se tá melhorando ou não? Não, não. Eu tô aprendendo alguma coisa nele? Não. Como assim? No pezinho, no fundo. Não, no pezinho, você não aprende. O local que você aprende é no pé do seu cliente. É no pé do cliente. E essas marcações... Aqui, ó. Marcações em gente fez. Marcações em vários pontos aqui, ó. E não batem com aquilo que eu tenho filho. Ah, mas o que eu uso do cliente, então? É justamente para chamar a sua atenção. Ah, Roberto, deixa eu te falar uma coisa. Não tem essa rodinha que tem... Acho que é o seios do lado do dolço do pé? Essa rodinha que tem uma bolinha? Aí é o lado dos seios, né? É, o peito, né? O peito do pé é o nosso peito. As mamas. As mamas. Ah, entendi. Pensa numa dor que eu tô sentindo. Essa regiãozinha aí. Faz tempo? Faz. O pé tá muito dolorido nessa regiãozinha. Aí não tem o primeiro dedo? É, bem na curvatura? Isso. Subindo pra cima. Aham. Vindo pra cima mais. Essa região. Só pra eu voltar a falar do pezinho. O pezinho, ele é bonito, não é? É. Então, se você for comprar o pezinho, porque ele é bonito pra decorar, ótimo negócio. Aí eu vou comprar pra colocar lá pra decorar o local. Como um pé, vai identificar aquilo que eu faço. Ótimo negócio. Beleza? Agora, comprar, treinar no pezinho, péssimo negócio. Não vai resolver. Não. O pezinho não vai te falar nada, se dói ou se não dói. Se eu tô acertando. Onde você acerta ou erra, é no pé do seu corpo. Certo. Deixa eu voltar com você agora com essa dor. Você já me falou no começo que eu tava com dor aqui em cima, a lombar também, a radicata e tal. Você trabalhava muito tempo com enfermagem. E agora começou a falar que você tá com uma dor no peito, um aperto no peito. É um aperto? Não. É só na região abaixo. Abaixo do seio. Não é no seio. Não. É abaixo. Abaixo. Ai, ai, ai. Será que eu vou avançar ou não? Abaixo. Vai avançar. Será que eu devo? Deve. Eu vou fazer algo que eu falo pra vocês não fazerem. Certo. No primeiro atendimento de um cliente, a gente não deve avançar nas flores emocionais. É verdade. Pegou alguma coisa aí? Peguei. É o problema. Mexeu com você? Mexeu. Eu acho que é bom não avançar. O que você acha? Se for pra melhorar, tudo bem. Mas aí é o seguinte, ó. É estratégico. Porque quando a gente avança na parte emocional, mais que eu... Um exemplo. Eu tô aqui como seu professor agora. Posso me considerar seu professor? Pode. Se considere minha aluna. Então, como seu professor, como seu mentor nessa hora, nesse momento, eu não posso ensinar algo pra vocês, né? Porque por mais que você hoje, nesse momento, está aí depositando uma certa dose de confiança para a gente ficar se falando pela primeira vez. Isso. E a depender daquilo que eu começar a falar, eu vou abrir uma caixa. Uma caixa que vai sair cobras e lagartos. É forte. E aí... A gente tem que ter o controle dessa caixa. Com certeza. Esse controle dessa caixa, a gente aprende a ter ao longo das sessões. Eu não vou destampar a caixa inteira. Eu digo tipo ética profissional, não é isso? Eventualmente. Ó, é didático agora, tá? A pessoa é didática. É um avanço. E o cliente mexe muito com o cliente, eventualmente o clipe começa com o clipe. Mexe. Mexe. E a depender do quanto mexeu, o cliente entra num choro compulsivo. Verdade. E aí esse choro compulsivo tem que ter muita habilidade pra controlar ele. Eu já passei por isso. É. Eu... Nos cursos eu sempre oriento o pessoal pra não fazer a parte emocional antes da hora. Só que é instigante, né? Dá uma vontade da gente avançar e ajudar logo o nosso cliente. É verdade. Pra gente ajudar logo o nosso cliente, a gente tem que ter estratégia. Não adianta eu querer andar milhão por hora. Não. Tem que ter velocidade certa. Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. E aí, numa das vezes que eu orientei, coisa e tal, até hoje eu tô passando orientação pra vocês que estão aqui. Teve uma luta que ela se empolgou com o atendimento e aí a cliente foi falando, foi falando e ela foi entrando na parte emocional. Conclusão, a cliente dela começou a chorar, demonstrou, começou a entrar num processo de choro compulsivo e ela não conseguiu dar conta de controlar a situação. O que ela fez? Pegou o celular, apavorada. Pegou o celular dela e ligou pra mim. A sorte que nesse dia que ela ligou, eu não estava atendendo ninguém. Eu estava trabalhando no WhatsApp, conversando com alunos. Eu estava fazendo suporte ao aluno nessa hora. Só que é um tipo de suporte ao aluno que ela poderia ter evitado de cometer. Porque foi um erro. E que eu alertei e tô alertando. Não avance na parte emocional antes da segunda ou terceira sessão. Porque o cliente, e aí o terapeuta não tá apto, não tá pronto ainda pra lidar com essa... Ela ligou pra mim, fiquei apavorada. Aí eu tô com uma crítica que é assim, assim, falei, tá, e daí eu... Na primeira sessão com ela, ela falou, é a primeira sessão. Perguntei pra ela, o que eu te orientei? É, professor, mas eu estava empolgada. Ah, tudo bem, vamos lá resolver. Aí, do jeito que a gente está conversando aqui com o Bito, Eu pedi pra ela, ela ligou pra mim com o Bito, né? Falei, ó, coloca seu cliente aí junto na tela, conversando e tal, né? Aí eu coloquei a minha expertise, tudo o meu conhecimento, Fui conversando com o cliente, Aquilo que ela estava passando no processo natural, coisa e tal, Expliquei pra ela e tal, tal, tal. Aí com dois minutinhos ela se acalmou e tal, e ficou tudo bem. Então, pra lidar com a parte emocional, tem que ter muita habilidade. E é timing, é no timing. Por isso que eu não abri a sua caixa. Entendi. Porque eu comecei a falar um pouquinho, Eu percebi que o seu olho começou a brilhar. Não é o retorno da lente, não. Eu percebi. É verdade que... É, você pegou a visão, né? Você tá bem? Tô, tô bem. Tá. Eu te ajudo mais em alguma coisa, Rosa? Não, agora ficou só a questão da dor, né? Ah, tá. Então a questão... Ah, então essa dor... Eu vou entrar... Eu vou ficar andando na beiradinha do emocional, Mas não vou entrar nele, tá bom? Eu entendi. Andando na beiradinha dele, mas não vou entrar. Muitas dores que a gente tem pelo corpo, Falar pra você, a grande maioria, Pra não falar quase que 100% delas, São dores que tem do emocional. Porque o emocional não tá legal, E o corpo vai tentando se defender. Defende uma vez... Eu acho que você leu todo o meu histórico. Às vezes o pessoal pergunta se eu sou bruxo, né? Eu não sou bruxo, não. Eu acho que você leu todo o meu histórico. E o que eu faço, e aquilo que eu ensino vocês, É estudar o cliente. Aprender a conversar, dialogar, Não te dar a conclusão limitada. Tudo no seu time, tudo no seu tempo. Então, eu falei pra você que eu vou andar na beiradinha E não vou entrar na verdade, não. Mas eu vou pegar a visão. Porque o núcleo, O núcleo da dor, O núcleo da dor, Tá lá dentro do emocional. A grandíssima maioria das vezes. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Há quanto tempo você tem essas dores, Rosa? Há quanto tempo, É, na verdade, veio à tona mesmo De setembro pra cá. De setembro pra cá. Aconteceu, Eu só vou técnica do sim. Aconteceu alguma coisa Em julho, agosto, Que não caiu legal? Sim. Tá vendo a técnica do sim? Veio mais assim No mês de outubro. É um rolo compressor, É uma avalanche, né? É. Mas começou lá em agosto, Julho, agosto. Mais pra agosto. Aí setembro, pum, Não dei conta. Aí outubro Foi pior. E ainda eu tô assim, Meia... Então, é esse Entrar nesse assunto É coisa lá Da segunda ou terceira sessão. Entendi. Faz sentido? Faz. Técnica do sim. Tá vendo? O que é técnica do sim? É você não tirar conclusões precipitadas. Você vai... Você cria um diálogo Com o seu cliente, Uma conversa, Um bate-papo. É um bate-papo. Uma trocação de ideia. Vai trocando ideia E nessa trocação de ideia Você vai questionando E buscando o sim. Ou o não. Eventualmente você falaria Não, não. Em setembro, em agosto Não aconteceu nada comigo. Mas você me deu um sim. E você tá mirando pro emocional. Tudo começou através de uma consulta. Tá vendo? Aí eu vou pedir pra você segurar. Não. Não vou falar não. Por quê? Porque você tá querendo entrar. Não é a hora. Não é a hora. Não é a hora. E é isso que é legal. É interessante. De modo terapêutico. A gente percebe. Quem tá aqui ao vivo tá aproveitando. Tá vendo que a Rose, Ela tá querendo Entregar emocionalmente pra mim. Sim ou não? Verdade. Técnica do sim de novo. O nível de confiança dela para comigo Tá aumentando. Ela tá se sentindo confortável. E ela tá querendo falar. Mas eu tô correndo dela. Agora não é a hora. 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 Tá vendo? Agora não é a hora. O momento certo Se a gente estivesse num processo terapêutico Seria pra semana que vem. Por quê? Pra semana que vem. Ó, detalhe. Pra semana que vem Você estaria mais madura na sua ideia De falar ou não. Porque este momento agora com você Você tá vivendo um encantamento De estar falando comigo. Certo. Então você é perceptível a falar. Só que esta vontade de falar Ela tem que estar com você No seu momento de razão. E não no seu momento de encantamento Porque você tá falando comigo. Certo. Então numa próxima sessão Quando o cliente vem Ele colocou a razão dele Acabou o encantamento. Tá lá. Tô na razão E eu vou falar. Eu vou falar o que aconteceu Eu sei que o terapeuta vai me ajudar. Então você vai usar a sua razão pra falar. E não só da emoção. Porque agora você tá falando Em função da emoção. E em falando em função da emoção agora Eventualmente você pode se arrepender. Tenta. Porque você falou Primeira vez que a gente se conversa Tô aqui ao vivo com 60 pessoas Me expus pra tanta gente É. É um caso muito pessoal Muito particular Entenderam? Entendeu? Porque eu tô Correndo Correndo Entendeu? Entendi Não é isso É estratégia É isso que eu quero que vocês aprendam Ontem Ontem eu tava falando pro meu esposo Eu vou ter que fazer esse curso De reflexologia Devido eu estar muito Sem trabalho Porque já tá com Seis meses que eu fiquei desempregada Então é uma forma que vai estar me ajudando Trabalhando em casa E cuidando das coisas em casa Aí eu comentando com ele ontem Só que ele me apoia em tudo Se eu falar ele me apoia O que é o nome do seu esposo? Adão Adão Um abraço pra ele E é muito legal quando a mulher O casal se completa Um apoio Então se prepara Se prepara pra você Estiver com a gente firme no propósito E estiver com a gente Depois da maratona Se você entrar no curso Se prepara Você gosta de dois mil reais? Quem que não gosta? Para Pra quem não tá ganhando nada Tá ótimo Eu não sou de querer adivinhar as coisas não, tá? E nem colocar fantasia na cabeça de aluno Mas O que você deixa Você deixa ter trabalhado com pessoas Se você é É Confermeira Trabalhar o corpo da pessoa Pra você é uma coisa super natural É Super natural Tocar no corpo, tocar no pé É super natural Super natural Uma barreira que você não tem Então eu acho que isso aqui pra você Vai ser Muito bem vindo E vai ser apenas o começo Eu creio Se você seguir dentro das estratégias Que tem no curso Não vou colocar sonhos Fantasiosos na sua cabeça Estamos agora em março, né? Você começa o curso em março E você entra pro curso, né? Tem maratona de curso Questões no curso Se você entrar no curso Março Desde março Depois é em abril No fim do mês de abril Tem uma caneta pra você escrever E depois da maratona Entrar pro curso E continuar com essa garra Que eu vejo em você Final de abril Final de abril Você vai ter isso aqui no seu bolso Quatro mil Se você ficar comigo Se você seguir o método Os treinamentos Tem o curso Tem os treinamentos no curso Estratégias pra você captar clientes Tem uma série de coisas dentro do curso Porque dentro do curso Eu não ensino aspas Só a reflexão Eu ensino você a vender o seu serviço Você precisa ter o seu O seu merchan Saber fazer certinho Então Quem quiser anotar essa frase Pra si Né? Tem que ter 60 pessoas Pra também Quem quiser pegar essa Essa frase pra si Pegue Quem for fazer a maratona E depois da maratona Se inscrever no curso No fim do mês do mês do mês do março Final de abril Você não vai ter dois mil no bolso Quatro mil Só que tem que seguir Aquilo que eu colocar no curso Vai ter algumas tarefas Algumas dinâmicas Ou seja Eu não vou deixar ninguém parar Ninguém vai ficar quieto comigo Comigo É bom É doideira É ótimo Rosi, adorei falar com você Igualmente Deixa eu perguntar uma coisinha Quando a gente começou a conversar Você falou que estava com dor pelo corpo Né? Estava Estava Para você ficar de pé um pouquinho Deixar o seu corpo Para lá e para cá Um pouco Seu corpo está doendo, Rosi? Não Como assim? Não está Por que que parou de doer? É a dor Assim que eu estava sentindo Assim, não estou Por que que parou de doer, Rosi? Devido Conversar com alguém Que tem um controle emocional Né? Que ajudou o meu também Né? Isso te dá vontade De conversar comigo de novo? Dá É só Tipo assim O jeito que você passa Para o público Né? As pessoas que estão sentindo algo Passam a melhorar Os sintomas Né? As situações que as pessoas estão passando O carinho que você tem Com o seu cliente Né? Passa a segurança para a gente Então a forma de dar conversa, né? Faz com que a gente O autoestima da gente Levanta Isso Mas eu ensino você também Como você aborda Como você conversa Lembra que eu falei Que eu ia fugir de você? Fugindo 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 E você melhorou Rosi, brigadão Já que você melhorou Eu que agradeço Permaneça bem Amém Permaneça bem Eu agradeço, né? Pela essa oportunidade, né? Que você me chamou, né? Para poder esclarecer algumas coisas Que às vezes os nossos colegas Estavam com dúvida, né? E foi uma forma de estar Melhorando, né? Para o nosso O nosso humor, né? O nosso Até o nosso dia a dia Vai melhorar Eu creio E eu só agradeço E estarei com você, Roberto Em nome de Jesus É verdade Um beijo Um beijo grande para você, Rosi Beijo Tchau, tchau Tchau Um beijo grande para você, Rosi